Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. Independência ou morte? Eu sou Marcos Lima e esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Ontem foi dia da independência, 7 de setembro. Eu gravei um vídeo sobre cegos, como a família lida com o diagnóstico do filho que está ficando cego. E hoje eu trouxe aqui um convidado especial para me ajudar a falar sobre esse tema, né? Independência. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou filmando direitinho. Esse aqui, ó, Museu do Ipiranga. Sabe, ouviram do Ipiranga as margens plácidas? Então, foi ali que Dom Pedro I proclamou em 1822, 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil. E nós cegos, quando vamos declarar nossa independência? Eu declaro hoje minha independência. Minha independência eu estou até filmando sozinho, está ficando ridículo, mas estou filmando sozinho. Porque, independência, eu posso filmar sozinho. Eu posso filmar sozinho, a gente pode andar sozinho, eu posso morar sozinho, você pode morar sozinho. A gente pode fazer quase tudo que a gente quer. Infelizmente, a nossa vida sofre, né? Por muita falta de acessibilidade. E isso nos impede de fazer muita coisa, né? Mas e as coisas que a gente pode fazer sozinho? Será que a gente faz? Será que a gente põe a nossa independência acima de tudo? Nos comentários do vídeo de ontem, eu recomendo que vocês vejam o vídeo, claro, para dar umas visualizações para o histórico de cego que estamos precisando, né? Eu me deparei com vários depoimentos que são muito importantes. O primeiro que me chamou a atenção foi a Letícia. Ela é deficiente visual e ela comenta sempre no canal. Na verdade, ela é cega total. E ela comentou, contou a história dela, um comentário muito bonito, inclusive, que com 25 anos ela procurou sozinha uma professora de orientação à mobilidade, que a professora precisou, na casa dela, conversar com o pai dela. Para convencer o pai dela de que a Letícia podia andar sozinha. De que a Letícia podia ser alguém. De que a Letícia podia fazer as coisas dela de uma maneira independente. 25 anos, gente, você aí que não tem uma deficiência, com 25 anos você pedia permissão para os seus pais para alguma coisa, a gente que é cego precisa pedir permissão para andar até, sei lá, até a padaria. A família pode ajudar muito, mas ela também pode prender a pessoa com deficiência. Porque para a família é muito mais cômodo ter a pessoa com deficiência, o cego, né? Sob as asas. Claro. Pô, a rua é muito perigosa, gente. Um monte de buraco, sinal de trânsito, violência, carros avançando, subindo as calçadas. É, realmente, é muito perigoso mesmo. Mas será que a solução disso é ficar confinado em casa, dependendo de alguém? Para muitas pessoas cegas também é muito cômodo sair com alguém. E é muito, e é cômodo mesmo, gente. É muito mais confortável você estar com alguém. Alguém para te guiar, alguém para te desviar das pessoas. Alguém para filmar para você. Para mim é muito mais cômodo. Agora eu faço a menor ideia se essa gravação está ficando boa ou está ficando ruim. Mas a gente tem que ver a diferença entre ser confortável, cômodo e ser imprescindível. É muito mais fácil sair com alguém, né? Estar acompanhado de alguém que enxerga. Mas você é capaz de fazer a mesma coisa se você não estivesse com essa pessoa? Mesmo que seja mais difícil? E eu não estou falando que eu sou super-herói, não. Para mim também é difícil. Mas o fato é que a gente tem que enfrentar. A gente precisa enfrentar essas dificuldades a cada dia, porque senão a gente vai estar entregando um bem que é valioso, que é a nossa independência, né? A nossa independência é inegociável. A família nunca vai acordar num dia e falar assim, poxa, hoje está ensolarado, vai lá, vai lá andar sozinho. Eu apoio. Não. Isso tem que partir da gente. A gente tem que brigar pela nossa independência. A Letícia contou a história que ela tinha 25 anos, né? E quando ela deu o grito do Ipiranga dela. Eu conheço gente cega, que tem muito mais idade e que não sai sozinho, não dá um passo para fora de casa. Gente, até quando que a família de vocês vai ficar aí? Uma das coisas inexoráveis da vida é que, na maioria das vezes, pais, mães, avós se vão antes de nós. E aí? Quando isso acontecer? Quem vai cuidar da gente? Quem vai levar a gente na padaria? Quem vai levar a gente no trabalho? Será que é confortável? Será que ainda assim é confortável? Não é fácil. Mas quantas coisas a gente deixa de fazer por depender das pessoas? Algumas não tem jeito. A gente não vai conseguir fazer sozinho. Mas e as que a gente vai conseguir fazer sozinho? Será que a gente vai... Até quando que a gente vai ser colônia? Como o Brasil era colônia de Portugal, quando que a gente vai ser colonizado pelas pessoas? Né? Se depender esse de Portugal, o Brasil ainda era colônia. Claro, eu estou fazendo aqui uma comparação só para comparar. Porque quando a gente está falando de relação de país, tem uma relação econômica e tudo mais. A gente está falando aqui de relação afetiva. Ninguém faz por maldade. A família não faz por maldade. Óbvio que não. Ela quer proteger. Mas a superproteção também atrapalha. Hoje é 8 de setembro. Esse vídeo era para ter ido ao ar ontem. Não foi ao ar ontem, porque eu só tive a ideia de fazer ele depois que eu li esses comentários. Mas nunca é tarde para a gente dar o nosso grito Ipiranga. Para a gente proclamar nossa própria independência. Para a gente cortar os grilhões que nos unem de forma inexorável, de forma incontornável à família. Né? Uma coisa, gente, é você sair com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, com seu namorado, namora, porque quer. Outra coisa é você só sair, assim, porque você não consegue de outra forma. Vamos lá? Nunca, nunca é tarde para ser independente. Você que é cego, como é que você luta pela sua independência? A cada dia. Né? Não só no 7 de setembro, no 8 de setembro, no 9 de setembro, no 10 de setembro. É, 11 de setembro eu já não sei, mas... E você, que é mamãe, papai, titi, vovó, que tem um parente com deficiência, um amigo com deficiência. Como é que é essa questão para você? E você, que não conhece ninguém com deficiência, está aqui no canal porque gosta do assunto. O que você acha disso? Deixe seus comentários, né? A nossa independência, gente, a gente busca a cada dia, a cada minuto. Isso não tem nada a ver só com ser cego, não. A nossa independência é total. A gente, ao longo da vida, a gente busca muito limitar o que a gente faz e o que a gente é. Isso independe de ter alguma deficiência. Será que a gente precisa disso? E eu estou falando isso, eu tenho medos, eu tenho inseguranças, eu não sou super-herói, não. Sair na rua, principalmente para um lugar que eu nunca vi, dá medo mesmo. Mas a gente tem que enfrentar, tá bom? Se a gente puder contar com ajuda, ótimo. Mas se não puder, a gente não deve deixar de fazer as coisas. E por isso, conhecimento, eu viajo para o Brasil, para fora do Brasil, muitas vezes sozinho. E não é que eu seja melhor do que todo mundo. É simplesmente que eu não deixo o medo me dominar, tá bom? Um beijo para vocês, porque 8 de setembro, com essa cara de 7 de setembro, você nunca viu nem eu. Beijos!